Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Kapsten, eu sou médico-ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta da Luciane, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela pergunta, comecei a fazer academia e sinto dores nos meus joelhos. Isso é normal? Devo parar com a academia? Luciane, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Ela é muito importante. Isso acontece com muita gente. Não é normal sentir dor no joelho. A dor indica que alguma coisa não está bem. Eu sugiro que você consulte um ortopedista especialista em joelho para ver o que está acontecendo. Pode não ser nada de sério, mas também pode ser uma lesão. Nesse caso, o diagnóstico e o tratamento precoces podem evitar grandes problemas para você no futuro. Enquanto você aguarda sua consulta, pode frequentar a academia, mas evite fazer exercícios que provocam dor nos seus joelhos. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.